Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos fazer Sammo no banner do Khan Festival, onde tem o Super Perfect Cell LR. No dia que eu peguei o Gohan, eu fiquei tão empolgado que eu esqueci que tinha esse banner aqui pra gente fazer Sammo. E ele tem promoção e tem personagens de outra saga. Tem aqui o Super Bull, Broly do Dragon Ball Super, tem o Frieza. Esse Goku Black, eu já vi os meninos jogando com ele, ele é muito legal. Tem aqui também um outro Goku Black. Eu tenho 160 Dragonstones, vamos fazer nossa primeira multi. Vai lá Kakaroto, veio o Tenshinhan, só o Tenshinhan. Tá, transformou. Beleza, vamos ver se isso é bom ou se é ruim, né? Eu sei que quando veio o Goku e o Kuririn, é muito bom. Agora, o Goku e o Tenshinhan, eu não sei, eu acho que se viesse o Yantia e o Tenshinhan, aí sim, né? Seria bem legal. É uma ótima dupla. É o que eu pude entender das animações. Quando vem duplas de personagens que são mais fortes no anime, por exemplo, Trunks e Goten, eles sempre estão juntos. Se eles vêm aqui na Sammo, ó, pegamos um Frieza, eu já tenho bastante Frieza aqui no jogo. É sinal de que a Sammo vai ser bem legal. Pegamos aqui o Majin Buu, a pura maldade. E um Frieza. Pegamos dois vilões. Nossa segunda tentativa. E a melhor dupla pra aparecer na Sammo's aqui, né? Pelo que eu entendi, é o Mr. Satan junto com o Majin Buu. É, nesse caso ainda não veio ninguém. Só o Goku se transformou mesmo. Não apareceu nenhuma animação em quebra de tela. Não tivemos muita sorte aqui, hein? Esse céu ia ficar legal junto com o Gohan. Outro Majin Buu desse? Pegamos o Majin Buu Good. Se for o amarelo, eu já tenho. Esse aqui eu já tenho. Vem, galerinha, me ajuda aí. Veio o Tenshinhan e o Piccolo. Tinha que ser Tenshinhan e Antia. Mas o Pool veio aí coloridão, né? O release. No banner do Gohan a gente começou com um pouco de sorte. Veio a animação do Vegito. Frieza. Adix. Mas eu tô sentindo que a sorte não vai favorecer a gente, não. Acho que desse evento o melhor que a gente vai pegar vai ser o Gohan. Android 17. É o Android 17 Hell, né? Eu tenho aqui 44 Dragonstones. Eu vou fazer essa summon de graça e vou tentar farmar mais algumas pra fazer mais uma aqui com vocês. Vem, galerinha, me ajuda. Teve tudo misturado. Sem sorte nessa summon também. Spopovit. Majinbu. Dória. O SSR garantido podia vir num bem legal, né? Podia ser o Zamasu junto com o Goku Black. É um personagem bem legal. Veio o Android 17 de novo. Farmei mais algumas Dragonstones. É a nossa última tentativa. Pra ser sincero, eu queria muito esse Cell. Mas em uma multe, será que a gente consegue? Vem, galerinha, me ajuda. Vem o Vegito, Curirinho e Yantia. Se ele fizer a fusão, vai ficar legal, hein? Mas ele tem que fazer a fusão. O Pooh veio legal também. Ih, ele fez a fusão, senhoras e senhores. É o Vegito. É a nossa summon final com o Vegito. Será que vai quebrar a tela? Ah, eu achei que ia quebrar a tela. Ficou tudo branco. Beleza. Tem muitos personagens desse banner que eu não tenho. Pode ser que venha até algum SSR. Ó, veio um Cell, mas não é esse. Tá? Esse é a STR. O que a gente quer é o outro. E o Frost. É legal demais ver essa animação, né? Boater. Bom, acho que vai ficar pro final. Vai ser o último personagem. Ué, foi Android 18? Eu não entendi. Quem que foi do banner, então? Vamos olhar aqui dos features. Se foi a 18 ou se foi o céu vermelho. Ah, foi esse céu vermelho. Ele é exclusivo também do festival. É o R vermelho. Ah, eu achei que ia virar outro personagem. É um personagem exclusivo do festival, né? Mas, ah, cara. Não foi dos melhores. A animação vira tão legal. Se viesse esse Goku Black aqui, ó. Ia ficar bem legal. Esse aqui é legal. Black Rose. Bom, pessoal. Então é isso. Fomos trollados pela animação do Vegito. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. E salve!